PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS Ter discernimento, ter submissão e ter a habilidade de ver as coisas de modo que você esteja aguçado no espírito, significa que você tem as palavras de Deus iluminando e esclarecendo o seu interior assim que encontrar alguma coisa. Isso é estar aguçado no espírito. Tudo o que Deus faz é para o propósito de ajudar a reavivar o espírito das pessoas. Por que Deus sempre diz que as pessoas são entorpecidas e estúpidas? É porque o espírito das pessoas morreu e elas se tornaram tão entorpecidas que são completamente inconscientes das coisas do espírito. A obra de Deus é fazer que a vida das pessoas progrida e ajudar o espírito das pessoas a se tornar vivos para que elas possam enxergar as coisas do espírito e sempre ser capazes de amar a Deus em seu coração e de satisfazer a Deus. A chegada a esse estágio mostra que o espírito de uma pessoa foi reavivado e na próxima vez que ela encontrar alguma coisa, ela poderá reagir imediatamente. Ela é responsiva aos sermões e reage rapidamente a situações. Isso é o que é alcançar um espírito aguçado. Há muitas pessoas que têm uma reação rápida a um evento externo. Mas assim que a entrada na realidade ou coisas detalhadas do espírito são mencionadas, elas se tornam entorpecidas e estúpidas. Elas somente entendem alguma coisa se ela for muito óbvia. Tudo isso são sinais de ser espiritualmente entorpecido e estúpido, de ter pouca experiência com as coisas do espírito. Algumas pessoas são aguçadas de espírito e têm discernimento. Tão logo ouvem palavras que apontam o estado delas, não perdem tempo em anotá-las. Assim que ouvem palavras sobre princípios de prática, elas são capazes de aceitá-las e aplicá-las às suas experiências subsequentes, mudando assim a si mesmas. Essa é uma pessoa aguçada no espírito. Por que elas são capazes de reagir tão rapidamente? É porque elas se concentram nessas coisas na vida diária. Quando leem as palavras de Deus, elas são capazes de comparar seu estado com elas e refletir sobre si mesmas. Quando ouvem uma comunicação e sermões e ouvem palavras que trazem esclarecimento e iluminação, elas são capazes de recebê-los imediatamente. Isso é semelhante a dar comida a uma pessoa faminta. Ela é capaz de comer imediatamente. Se você dá comida para alguém que não está com fome, ele não reage tão rapidamente. Você ora a Deus com frequência, então você é capaz de reagir imediatamente quando encontra alguma coisa. O que Deus exige nessa questão e como você deve agir. Deus o guiou nessa questão da última vez. Quando você encontrar esse mesmo tipo de coisa hoje, saberá naturalmente como praticar de maneira que satisfaça o coração de Deus. Se você sempre praticar dessa forma e sempre experimentar dessa forma, em algum momento isso se tornará fácil para você. Ao ler a palavra de Deus, você sabe a que tipo de pessoa Deus está se referindo. Você sabe sobre qual tipo de condição de espírito Ele está falando e você é capaz de apreender o ponto-chave e colocá-lo em prática. Por que algumas pessoas são deficientes nesse aspecto? É porque elas não põem muito esforço no aspecto prático. Embora estejam dispostas a colocar a verdade em prática, elas não possuem uma percepção verdadeira dos detalhes de serviço, dos detalhes da verdade em sua vida. Elas ficam confusas quando alguma coisa acontece. Desse modo, você pode ser desviado quando aparecer um falso profeta ou falso apóstolo. Você deve comungar frequentemente sobre as palavras e a obra de Deus. Apenas assim, você será capaz de entender a verdade e desenvolver discernimento. Se você não entender a verdade, você não terá discernimento. Por exemplo, o que Deus fala, como Deus opera e quais são suas exigências às pessoas, com que tipo de pessoas, com que tipo de pessoa você deve entrar em contato e qual o tipo de pessoa que você deve rejeitar. Você deve comungar frequentemente sobre essas coisas. Se você sempre experimentar a palavra de Deus desse modo, você entenderá a verdade e entenderá completamente muitas coisas e também terá discernimento. Se você não terá discernimento, você deve saber o que vem do Espírito Santo, o que é um caráter rebelde. Como obedecer a palavra de Deus e como se livrar de sua própria rebeldia. Se você tiver um entendimento experiencial dessas coisas, você terá um fundamento. Quando algo acontecer, você terá uma verdade apropriada com a qual compará-lo e visões adequadas como um fundamento. Você terá princípios em tudo o que fizer e será capaz de agir de acordo com a verdade. Então sua vida estará cheia do esclarecimento de Deus, cheia das bênçãos de Deus. Deus não tratará injustamente nenhuma pessoa que o busca sinceramente ou que o viva e dê testemunho dele. E ele não amaldiçoará nenhuma pessoa que seja capaz de sinceramente ter sede da verdade. Se, enquanto você estiver comendo e bebendo a palavra de Deus, você puder prestar atenção em conhecer o seu próprio estado verdadeiro, prestar atenção em sua própria prática e prestar atenção em seu próprio entendimento, Então, quando você encontrar um problema, você receberá iluminação e ganhará entendimento prático. Então, você terá uma senda de prática em todas as coisas e discernimento. É improvável que uma pessoa que possui a verdade seja enganada. É improvável que ela se comporte de modo disruptivo ou haja excessivamente. Por causa da verdade, ela é protegida e também por causa da verdade, ela obtém mais entendimento. Por causa da verdade, ela tem mais sendas para praticar, recebe mais oportunidades para que o Espírito Santo opere nela e mais oportunidades de ser aperfeiçoada. Por causa da verdade, ela tem mais oportunidades de ser aperfeiçoada. Por causa da verdade, ela tem mais oportunidades de ser aperfeiçoada. Por causa da verdade, ela tem mais oportunidades de ser aperfeiçoada.